A parada não é quantas vezes te derrubam, mas quantas vezes você levanta. A indecisão é a semente da derrota. Mantenha o foco! Segunda chance? Achei que já estivesse na quinta. Algumas coisas realmente melhoram com o tempo. Cada segundo importa. Não desisto até acertar. Nada vai melhorar por conta própria. Nós fazemos o futuro. Nunca olhe pra trás. Eu prefiro errar do que não fazer nada. Eu termino tudo o que eu começo. Perca a esperança e o mal já terá vencido. Nossos feitos moldam o futuro. Medo é o primeiro de muitos inimigos. Mantenha a fé em si mesmo. Seja ousado, seja justo. Somos os únicos mestres do nosso destino. Viva hoje como se fosse morrer amanhã. Dê o seu melhor. Prometo que não será em vão. Raiva da motivação sem propósito. A mente concentrada pode perfurar rochas. Dúvida é o maior inimigo. O verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. O perigo é real. O medo é uma ilusão. Perdoar é difícil. Mas vale muito a pena. Às vezes você tem que parar e saborear a vida. Todos temos que encontrar o nosso lugar. O meu é sendo derrubado para poder me erguer novamente. As pessoas suplicam por uma força que já existe dentro delas. Reerga-se e nunca será derrotado. Deixe que o medo te traga a coragem. Que este dia se torne lendário. Se você bater num muro, bata com força. Eu sou o meu próprio reforço. Eu estive tanto no topo da montanha, quanto no fundo do poço. Há muito a se aprender de ambos. O único caminho que restou é para cima. A escalada pode ser longa. Mas a vista vale a pena. No final, nos arrependemos somente das chances que não aproveitamos. A falha sempre foi minha maior mentora. Farei tudo o que precisa ser feito. Duas vezes. Só para ter certeza. Dizem que eu não sei quando desistir. Como se isso fosse uma fraqueza. Ninguém vai bloquear o meu caminho. A maestria é uma jornada. Às vezes, aprender dói. Toda lição é uma dádiva. A experiência é a melhor professora. De qualquer maneira, vou aprender algo com isso. Toda pedrinha tem um potencial infinito. Não se pode polir uma pedra sem um pouco de atrito. Ficar parada é mais perigoso que seguir em frente. Para superar nossos medos, devemos seguir em frente. Não vou aprender nada se ficar à toa. Nada arriscado, nada aprendido. Nunca se é velho demais para aprender algo novo. Você não é um problema. Você é uma oportunidade de aprendizado. Já perdi muita coisa para deixar que você me impeça. Beleza. Eu consigo. Levante-se e lute. Levante-se e lute. Levante-se e lute. Levante-se e lute. Levante-se e lute.